Hoje invade uma festa muito especial, de uma pessoa generosíssima. Eu acho que é uma roça de primeira linha. Regina Lemos Gonçalves. Com certeza, Halloween do ano, que vai acontecer, já tá acontecendo aqui. Acompanha com a gente essa matéria. E se a Moraes hoje invade, meu Deus, Halloween, Halloween, dia das bruxas, eu não sei nem mais o que será que vai acontecer aqui. Hoje a nossa anfitriã é Regina Lemos Gonçalves. Vamos invadir? Mas eu não sei o que vai acontecer, vamos lá, vamos lá, cuidado, muito cuidado. É um trilha. Socorro, meu Deus. Ai, meu Deus, olha essa decoração, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos que vamos, porque essa é uma festa que é realizada normalmente dia 31 de outubro. E é o encontro das bruxas, o encontro da ideia. Ou também é um truque, ou um feitiço. Vamos comigo? Vem. E vamos, porque o negócio tá bombando e eu não sei mais o que... É muito trick ou trick. Eu não sei, meu Deus. Meu amor, você veio com a sua vassoura ou você estacionou ela lá em cima? Não, eu vi com a minha vassoura mesmo. Vem voando? Não tem problema de trânsito, não? Hum, tampouco. Porque você sabe que hoje tá bombando, né? Tem muitas bruxinhas aqui também. Me fala hoje, o povo tá estacionando lá em cima. É no céu isso? O que que tá acontecendo? É a festa de Halloween. A festa do ano. Antigamente a Regina fazia o melhor Réveillon do Rio. Agora é o melhor Halloween. Trick ou trick, smell my feet. Give me something good to eat meal. My goodness. Onde é que eu tô, meu Deus do céu? Eu já tô sentindo um clima. Tô arrepiando toda aqui. Todas as bruxas congregadas. A gente tá aqui em cima sobrevoando pra posar aqui nessa festa de Halloween. Que aliás é um truque. Trick ou trick? Whatever. Vamos lá. Enfim, Regina. Que ideia fantástica. Eu tive essa ideia pra poder reunir essas pessoas maravilhosas como você é aqui. Um beijo carinhoso. Tô muito feliz de ter todos os meus amiguinhos e amiguinhas aqui. Um prazer muito grande poder cobrir essa festa e ver gente tão bonita, né? Você é um encanto. Você enfeita a festa. Eu acho que vai ser um dia, uma noite de muita luz. Vai ser. Eu tenho certeza. I am sure. We are sure. Let's go. Tô ouvindo falar que aqui vai ser o melhor Halloween de todos os tempos. Com certeza. É isso aí? Do mundo, cara. Do mundo. Olha, todas as festas da Regina são maravilhosas. A Réveillon é maravilhoso, nota mil. E com certeza vai começar com Halloween. Porque esse é o primeiro Halloween que ela tá fazendo desse grande pote. Ai, socorro! Tem sangue! Meu Deus! Tô até com medo. Medina, você se machucou? Um pouquinho. Foi você que fez isso com ela? Foi cruel com ela. Eu adorei o modelito dos dois. Dá um... Dá um nela. É. Uh! Adorei! Ai, ela se machucou, gente. Ai, coitada. Ah, coitada. Primeiro drink? Essa caveirinha é do primeiro drink. Só pra celebrar aí o início dessa noite. Me conta. É um truque? É uma poção? É o que você vai fazer aqui de diferente? Eu acho que é um truque. Truque de bruxa, a gente não pode revelar o segredo, né? Olha o detalhe dessa gravatinha cheia de caveirinha. É muita caveirinha. Ai, eu não... Ah, não tem esqueleto ali dando sopa. Meu Deus, olha aqui, ó. Olha as caveirinhas. Olha a caveirinha também. Ah! Meu Deus! Então, olha, o truque, caveirinhas e bruxas. E uma moça lindíssima nos entrevistando. Isso é maravilhoso. Essa festa aqui me lembra um pouco, assim, mágico, né? Tô aqui pra prestigiar a festa da minha amiga, querida, minha irmã, Regina, que eu amo de paixão. A casa aqui tá linda, né? Parece um leite de sonho. É um Halloween, é a casa dos sonhos. É uma magia. Eu acho que essa festa vai tão bom, nós estamos começando e não sei que horas que eu vou sair. Quero saber se vai ter café da manhã, porque eu estou a fim de arrasar essa noite. Não tem aranha não, né? Ah! Tem uma aranha aqui. Aranha. Tem aranha pra todo lado. Adorei o modelito. É um conde Drácula? É um conde Drácula. Ô, meu Deus! Por favor, tampem meu pescoço, por favor. Deixa eu ver. Ai! Mas tem uma coisa misturada de Zé do Cachão com... Com o Exu. Ah, meu Deus, com o Exu. Ô, Lelea, ô, Lelea. Ficou todo. Ele incorporou. Com o mix. Um i, um i, um i, um i. Um metro i, i. Oitenta e três. Meu Deus, é a bruxa que não acaba mais, senhor. Como é que é isso? Hoje vai ter um truque ou uma magia aqui pra gente? É, hoje eu tô de acordo com os astros. Tô bem... Tô bem equilibrada hoje. Ai, meu Deus! Essa bruxa é muito bonitinha. Bonitinha não, bonita. Agora ela tem um olhar penetrante. Hum, bota penetrante nisso. Dado com as boas energias. Uh! É um truque ou uma magia? É uma magia. E você? O que a minha mulher diz, eu corroboro. Eu já tô me sentindo uma feiticeira. Ai, meu Deus, estacionei minha vassourinha lá em cima e tô aqui, tô. Hoje é uma noite fantasmagórica. Fantasmagórica, mas felizmente temos vampiras lindíssimas, blonde girls belíssimas. Ok, esperem que vocês não perdem por esperar. Ai, meu Deus, fiquei até com medo. Hoje pra você, é uma magia ou é um truque? É uma gostosura. Oi! Uma travessura. Uma gostosura, uma abóbora moranga. Meu Deus, olha aqui. Olha aqui, ó. Ah, uma travessura. Ah! Uma faca, menina. Mas ela tá quase desfalecida aqui do meu lado. Meu Deus, olha essa faca, senhor. Meu Deus, alguém me ajude com ela. Gostosura é amar. Meu marido me pegou com outro. Uma travessura. Tá na hora. Travessura! Vamos jogar nosso pó mágico e transformar muita gente aqui em cobra, jacaré, lagato. Conta pra gente dessa decoração, cada detalhe, cada mínimo detalhe que eu tô percebendo aqui. Olha, o detalhe principal é ter uma grande amiga chamada Regina Gonçalves, queridíssima, não só por mim, por todos vocês, por todos nós. E Regina desperta na gente essa ternura. Assim, Gostinho, sua criatividade reproduziu cada little piece. For sure. Any, any, any little piece. Porque Halloween é uma festa de criança. Com certeza. E aqui retornamos à nossa infância com os brinquedos, com os docinhos, com as guloseimas. Isso é Halloween. E a Regina, ela tem essa magia, essa compreensão e essa generosidade de dividir, de partagir tudo isso com os amigos. É uma gostosura e uma travessura da nossa imbatível Regina Lemos Gonçalves. Uma gostosura, claro. Uma gostosura. Até me esses dois combinam. Vou me proteger porque o bicho vai pegar aqui. Gente, olha, ó, 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 se eu demorar muito é porque aconteceu. Eu peguei esse bichinho. Opa! Fomos. Ah, é uma gostosura. Uma travessura, uma gostosura pra você hoje, essa noite. Maravilhosa. Está nessa casa linda, com pessoas maravilhosas, sendo entrevistada por uma pessoa tão querida. E é isso, Halloween, happy, happy, happy Halloween. E pra você hoje à noite é uma travessura ou uma gostosura? Uma gostosura, é. É, os dois. Os dois? É. Ele é gulosa. É. Os dois. Vamos lá. Ele é guloso, hein? Quer mandar um beijo especial pra alguém hoje? Pra você. Ô, meu amor, obrigado. Merci, Bocu, Bocu. Eu também sou gulosa, ganhei dois beijos. Gostosura e travessura. Uau, gulosa. É uma travessura gostosa. Opa, peraí, ele já respondeu. É uma gostosura? É uma gostosura. É, gostosura. Ah, se puder juntar os dois. Uau. Uma travessura. Uma gostosura. Meu Deus. Uma gostosura ou uma travessura? Ih, tem tantas. Nossa Senhora. Olha, eu acho que eu vou relacionar, assim, de um a dez. Olha, gostosura, meu marido. Nossa, tudo. Travessura, o meu marido. Travessura. Uma gostosura sempre. Eu quero os dois. Ô, Jesus. Travessura e gostosura sempre. Uma gostosura. Mas só uma bruxinha moderna, chiquérrima. Tipo uma piriguetezinha, né? É uma bruxinha piriguete. É, bruxinha piriguete. A gostosura é amar a vida. Amar muito. Viver a vida. Como se fosse o último dia. Uma travessura. Ô, meu Deus. Essa loura, olha. Essa loura meio bonhão, meio acompanhante do James Bond. Uma travessura e uma gostosura. Uma travessura. Uma travessura, gente, ai. Halloween em Nova York é uma travessura. Gostosura também. Os dois, tá bom? Gente, é uma travessura. Eu sou travessa. Mas gosto de uma gostosura também. As duas coisas, né? Gulosa. Tá vestido do quê? Uma mistura aí de vampiro, cowboy. Nem sei explicar direito. Olha, eu tô vestido assim, meio pelo tema da festa. Meio malandreado, né? E eu tô na gostosura. Com certeza. Ai, José, que tudo de bom. Obrigado. Vai bombar, né? Vai, que Deus quiser. Não posso engordar. Eu não posso. Só de olhar já engorda. Tudo lá. A gente não tem gordura nenhuma. Ô, José. Parabéns. Obrigado. Eu sou gente carioca. Ô, pai. Gente, depois dessa mordida, eu não sei, não sei se eu vou virar uma vampira, vou sair por aí voando. Ai. E é assim que acontece, surge os vampiros. Alô, poupilu, tá longe de mim. Alô, poupilu, tá longe de mim. Alô, poupilu, tá longe de mim. Eu ouviu pessoas que dizem que muito de tudo é muito bom para você, mas eu não sei sobre isso. Há muitas vezes que nós amamos. Gostossura. Muitas gostossuras. Eu te quero bem. É isso aí. A vida é isso. Uma travessura. 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 Todo mundo aqui prefere uma travessura, com certeza. Eu também. Travessura. Olha, eu prefiro uma travessura. Gostosura. A vida. A vida. A vida. Tem coisa melhor do que viver. E aí, estão se divertindo? Nossa, é muito truque, muita travessura. Agora é contigo, Hesky.